Música Então fala meu povo arretado, é com essa dança escrota que eu começo o vídeo de hoje Queria dizer pra vocês que eu e o Beto estamos com dois projetos individuais, dois canais novos Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição E assim que chegar a mil inscritos a gente vai estar postando o primeiro vídeo Ele no canal dele e eu no meu, é claro né Então vai lá e se inscreve porque vai ser um conteúdo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal Arretinal E não se preocupe porque o canal vai continuar e cada dia as pegadinhas vão estar piores ainda E eu queria dizer a vocês que o quadro de desafios vai voltar e vai voltar com tudo Pra isso eu conto com a ajuda de vocês, seguindo a gente no Instagram, esse que está aparecendo aqui Indo lá no meu direct e mandando seus desafios Todos vocês que já mandaram desafios também estão todos guardados, estamos analisando um por um Pra poder fazer e postar aqui pra que você se divirta com o que você mandou pra gente E se você for novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve, deixe seu like, compartilhe com seus amigos Porque vai começar mais um Arretando por aí Opa, boa tarde Boa tarde Tudo bom? Beleza Meu nome é Rogério Eu estou fazendo uma pesquisa aqui pro meu TCC, o senhor poderia me ajudar um minutinho? De que? Uma pesquisa, só fazer umas perguntas pro senhor De que pesquisa do que? É do meu, tem um questionário sobre sexo No meu TCC Seu pro que? Sexo É? É Oi? O que é a pesquisa do meu TCC? Oi? O que é a pesquisa do meu TCC? Poderia me ajudar? Ah, eu vejo Como é seu nome? Edmilson Edmilson É Qual a tua idade, Edmilson? 52 52 Edmilson, quantas vezes o senhor faz sexo por mês? No mês Rapaz Tem semana que é duas Não, todas as vezes por mês Quantidade por mês? Total, bota uma base aí Seis por mês E aí, brother Vou fazer uma pesquisa contigo aqui rapidinho Davo FPE Como é teu nome? Quantos anos, Gabriel? 21 21 anos já? Tu faz sexo quantas vezes por mês? Isso aí é um número pra eu colocar aqui? Isso tá aqui, gente Deixa tu pegar assim Peguei hoje, não foi? Porque hoje é o dia que eu vou terminar tudo Quanto é cinco aí? Cinco vezes no mês? Cinco Agora eu vou te fazer duas perguntas E tu só vai poder responder uma com sim E a outra com não Beleza? Tu já fez Algum sexo Como é que? Já fiz sexo anal Ou já deu o cu alguma vez? Não Não Agora eu vou te fazer duas perguntas, Ademilson Porque essas duas perguntas só podem me responder uma vez com sim E uma vez com não É... Ademilson, o senhor já deu o cu? Oi? Isso aí é pra quem tem um só Não, o senhor tem que responder com sim ou com não Não, não é isso? Lembrando que o senhor só pode responder uma vez sim e uma vez não, tá? Seu Ademilson, doeu Não, o senhor só pode me responder com sim ou com não Como o senhor já usou a alternativa não Não Não, mas o senhor já respondeu não Agora só pode usar uma vez agora, sim Mas aí é o que tá aqui no questionário O senhor me responder a primeira vez Só pode usar uma vez a palavra não e uma vez a palavra sim Oi? Aí tua pergunta tá toda pronta Não, tá trouxa não, é porque tá aqui mesmo, aqui Pode ver, não tô mentindo não, tá vendo aqui, ó Doeu Seja Ademil, quantas vezes, Ademilson É porque minha caneta tá falhando, mas eu tô memorizando o nome aqui Essa presidência tá doida, essa pessoa Tá não, foi porque aqui, eu sou aluno Meu nome é Rogério, que nem eu falei pra você Eu sou aluno da UFPE Aí foi o professor da gente que mandou esse questionário pra gente Aí, essa coisa tá por dentro Não, pô, mas é só dizer que sim ou não Isso aqui vai ficar entre nós mesmo Mas doeu? Não Mas já falou com o não, agora é sim Mas se foi não Mas tu só pode falar uma com sim e a outra com não Então bota a primeira sim e a segunda não Então já deu e não doeu, né? Certo Beleza, então Tua idade é 21, né? Aí tu costuma fazer mais o quê? O anal ou tu é mais ativo? O ativo O senhor disse que não deu, né? Mas ficou meio duvidoso esse não deu aí Não, mas o senhor disse que não Ficou meio duvidoso esse não deu aí Aí, por isso que eu tenho a segunda pergunta Doeu? Essa máquina que escreveu isso aí Não, pô Mas essa aqui é a gente que seleciona as perguntas Eu perguntei a você sim ou não Aí você disse que nunca deu Mas ficou meio duvidoso Aí eu perguntei, doeu? Isso é pra quem é viado Oi? Isso aí é pra quem é viado Aí pode ver se deu e doeu Ah, é pra quem é viado? É Então, mas o senhor tem que me responder Pra terminar o questionário Falta a única opção é essa Doeu, aí só tem a opção sim agora Minha palavra é não Não tem nada de sim Agora sim Quantas vezes Nessas seis vezes que o senhor faz sexo no mês Quantas delas são anal, oral e normal? Só normal Só normal? No caso, só anal Só anal, não é isso? Oral ou o senhor não gosta não? Ou depende da situação? Oral é como assim Acabou, cara Ah, rola com anal Rola também? Ah, sim Rola também Anal de vez em quando, né? É Sabe como é anal, né? Como é que é? Anal é com cu De vez em quando, né? Não, pô Mas aí é no caso do sexo anal Sexo anal Esse aí não rola não Não rola não? Tá bom, então É, seu Denilson Foi um prazer Meu nome é Rogério Desculpa Qualquer constrangimento aí Mas é porque é o passado pra gente, viu? Tá certo? Obrigado Posso dar a atenção de vocês um pouquinho, negão? Responder o TCC Oi? Posso dar a atenção de vocês um pouquinho pra responder o TCC? Responder o TCC, pô Pra mim TCC TCC, teste de conclusão de curso, tá ligado? É, comenta o nome, Joe O Austin O Austin, qual a tua idade? 16 É, quantas vezes tu faz sexo ao meio, o Austin? No mês Bota em base geral Duas Duas Estou botando aqui embaixo porque aqui já está cheio, tá ligado? Vou te fazer duas perguntas agora, o Austin Porque essas duas perguntas só podem ser respondidas com uma vez sim e uma vez não A primeira pergunta é Tu já deu o cu, o Austin? Já Beleza Amiguinha, desculpa atrapalhar a conversa de vocês Ai, bateu no telefone Eu posso fazer um questionário com vocês? Eu tenho É pra meu TCC da UFPE, que eu sou estudante de sexologia Eu gosto de fazer um questionário com vocês, poderem? É rapidinho É só pra quê mesmo? Eu perguntei a básica, nome, idade Como é teu nome? Luciana Luciana Oi? Qual é a tua idade, Luciana? 29 Sem mentira, pô 29, né? É normal, é porque assim, a gente que estuda sexologia sempre tem essa pergunta meio besta Vamos lá Deixa eu concluir aqui, pô Vem cá, me sorrindo aí É porque é foda Ei, você agora Não, é porque é foda, pô A segunda pergunta é Doeu? Achei, tu não dei Não, pô Mas tu não já usou uma alternativa, pô? Não, pode não É sério mesmo Vamos ver só Pode ver o questionário aqui Isso aqui já foi várias pessoas que eu fiz já o questionário, tá ligado? Aham Aí a questão é Pode ver as cláusulas aqui, né? Aí Você já deu o cu, a segunda é se doeu O cara pode usar duas alternativas, tá ligado? Se é sim ou não Aí o cara, ele respondeu sim na primeira Então a segunda É, respondeu não na primeira, não foi isso? Aí a segunda que eu fiz é tu foi o quê? Pode ser Não, né? Então no caso doeu, agora Pô, é sério? Termina aqui comigo, negão, na moral Agora vê só Essas duas vezes que tu faz sexo ao mês Essas duas vezes que tu faz sexo ao mês É, normalmente Anal, oral Tu, quantas vezes tu faz sexo ao mês? Em base, mais ou menos, não? Bota em base o que você acha que consegue fazer durante o mês Ó, depende, porque às vezes durante a semana dá Durante a semana não dá Às vezes é uma vez no mês, às vezes é duas Depende Vou botar aqui de vez em nunca, vis Às vezes única De vez em nunca Ela disse que uma vez dá, no meio uma só, não dá Né, Maria? Vou fazer duas perguntas a vocês agora Só que essas duas perguntas você só tem uma Pode responder uma vez sim e uma vez não A primeira pergunta é Vocês praticam sexo anal? Não Não Não, não A segunda pergunta é Doeu? O quê? Não, não, não Eu não vi Não, mas você já respondeu uma vez que não Agora tem que responder a segunda vez A segunda vez é Doeu? A segunda pergunta é Doeu? Você só tem alternativa sim pra responder agora É Eu não sei E o que eu fiz? Como é que eu vou saber? Ah, eu não tô sem? Não, eu não tô sem? Você não quer responder? Pô, um negócio sério pra mim é porque eu preciso pra minha aula, tá ligado? Porque eu tô no terceiro período de sexologia, pô Aí o professor Alire, ele quer Esse cara é meu louco, tá ligado? A última que ele botou pra mim foi pra fazer teste sobre traição, meu irmão Agora Não era pra perguntar se a galera já trair A última que ele botou pra mim era pra perguntar se a galera bota a Gaia Porra Aí me deixa numa saia justa do caralho Ei, pô, mas vem embora que a gente tá gravando mesmo ali, caralho Vem cá, porra, pra eu te autorizar, vem cá, caralho Os caras iam simbora já, olha o bozinho ali, do que ele tá gravando ali, ó Isso é de piada, né? É, é pegadinha, pô Tranquilo, brado É porque essa daí é pra botar o cara numa saia justa mesmo, tá ligado? Tô ligado Foi toda essa, viu? Vocês vão passar isso onde? O canal no YouTube, não no canal é reto e não, já diz tudo já Tranquilo, meu Tranquilo, brado O bozinho tá gravando ali, olha ele ali, do que ele tá ligado Mas você pode responder com sim, pô Aí eu vou botar aqui no questionário assim, mas fica contando que vocês nunca fizeram, beleza? É porque botaram em tese aqui, é assim ou não? Tá vendo as perguntas aqui? Terminei esse negócio logo assim Com que frequência? Nenhuma Mas já tentaram? Não Não Mas por quê? Mas por quê, amiga? Porque dói? Não sinto vontade E eu acho que isso aí é uma coisa assim E é só pra outras coisas Ah, só pra cagar no caso, quer dizer? É, justamente E a senhora, já tentou já? Não Nem uma vez? Não Coisas anos todinha? Pois é, né? Coisas todinha Caramba, vocês foram... Não, eu tô falando no carro de 35, porque eu tenho 30 anos Eu tenho 30 anos, não, eu tô falando nessa carreira todinha Tá certo Luciano, foi um prazer Infelizmente, vocês saíram como doeu, né? Sim, eles foram respondendo na primeira Se tiveram respondendo na primeira, sim Aí na segunda poderia ser não, né? Se não doeu Foi um prazer, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Então, meu povo arretado Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe, né? Comenta aqui embaixo, mas comenta bastante Deixa o like Se inscreve no canal do Beto Se inscreve no meu canal individual E, por favor, arrete não Se inscreve no canal